E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Jurassic World, o jogo, esse jogo fenomenal que eu tô apaixonado mesmo, é o seguinte galera, você que é iniciante, você que tá começando agora por causa do canal aqui, deixa no comentário aí, começando, beleza? Que eu vou saber, eu vou tá trazendo uma dica pra vocês aqui, que eu descobri aqui esses dias aí, e eu achei topzera demais de como você conseguir DNA de graça galera, de graça, Se você tiver tempo disponível, não tiver nada pra fazer mais no jogo, tá esperando? É aqui galera, clica aqui nessa paradinha aqui galera, tá vendo aqui ó, obtenha grátis, ó eu vou deixar rodando aqui galera, uma propaganda aqui pra gente poder fazer rápido, eu fiz, no dia que eu fiz, eu fiz 10 propagandas aqui, parece que essa porcaria aqui é infinito, vocês que tomam mais tempo aí, diz aí se é infinito ou não tá, que você ganha 10 de cada vez, tá? Repara aqui ó, 927, vou botar um obter grátis aqui ó Ó galera, agora encerrou, só apertar no X aqui, beleza ó, show de bola, vamos lá aqui ó, olha isso ó, ganhamos 10, então de 10 em 10, eu aconselho vocês a fazer o que cara? Se der pra vocês aí, faz, assiste 5 vídeos por dia, 10 dias por vídeo é o ideal, porque vocês vão ganhar 100 de DNA, é topzera demais, vai ajudar demais na evolução de vocês, beleza? É uma dica que eu descobri aqui, eu sei que muitos antigos já sabem disso, muita gente que pode gastar dinheiro no jogo nem vai ali, mas se você não pode, você assiste essas propagandinhas aí que é topzera demais, tá galera? Topzera demais, e agora aqui galera, o que que acontece? Tem umas missões aqui ó, louca ó, aqui a gente tem que, o cenário de batalha é 32, beleza? E aqui a gente tem que ter 4 dinossauros nível 40, a gente precisa evoluir aqui os dinossauros galera, vamos evoluindo aqui o que a gente puder aqui ó, dinossauro nível 40, a gente precisa de 3 galera, precisamos de 3, vamos fazer aqui ó, vamos nessa paradinha aqui ó, opa tem uma paradinha grátis aqui ó, vamos ver E acho que é meu último dino de coleta galera, é meu último dino de coleta que eu botei todos eles pra o pato, boladão, olha isso ó, super sauro malandro, super sauro, vambora colocar ele ali ó, show de bola, olha isso aí galera, olha isso aí ó, dá pra gente evoluir ele de boa, tá? Mas eu não quero essa parada agora não cara, eu não quero essa parada agora não, beleza, vamos clicar aqui, que eu quero jogar os dino que eu tenho mais aqui galera, olha eu tenho 9 desse daqui, vamos nesse aqui, a gente vai upando ele, vai botando pra fazer as paradinhas ali ó, vambora aqui ó, rapidão aqui, show, beleza, vamos nesse outro aqui, sem perder tempo né galera, 10, vamos fazer uma evolução aqui ó, vamos gastar 40 aqui, vamos acelerar aqui, Que é grátis, vamos ver o resultado se vai bombar ou não, opa, show, haha, moleque, olha isso aí galera, nível, porra, beleza parceiro, beleza, vamos colocar aqui, show de bola, opa, pera aí, vamos voltar aqui que nós conquistamos aqui, conquistamos uma parada aqui galera, aqui, ah tá, beleza, usei 3 acelerações, beleza, essa parada aqui galera, vou entrar aqui pra vocês me ensinarem cara, olha isso aqui ó, Ganhe 2 níveis de obediência, beleza, de qualquer rápido, vou clicar aqui nesse aqui, tá, beleza, vamos lá, eu tenho isso aqui, beleza, eu vou botar aqui participar, olha isso aí ó, para completar a estação eu obtenho o seguinte dinossauro, parassauro nível 6, aí eu boto em pesquisa cara, eu tenho que comprar ele cara, entendeu, ele é caro, ele é caro, vamos botar pesquisa aqui pra ver, Tomara que eu não tenha gasto cara, tomara que eu não tenha gasto, olha esse, para você conseguir ele, caraca mano, bagulho sinistro, sinistro, deixa nos comentários aí galera, deixa nos comentários aí porque aquela parada aí eu não vou conseguir completar cara, entendeu, não vou conseguir completar aquela parada aí, então ajuda o tubarão aí, dá as dicas aí pro tubarão, beleza, então vamos lá, vamos clicar aqui, beleza, show, vambora, Então vamos agora nesse daqui ó, vamos jogar ele pro nível 10, beleza, show, vamos jogar esse outro aqui pro nível 10, tá bonito, show, vamos botar pra evolução aí, ah, grátis, vê o resultado, já completou, completou, show de bola, então essa parada aí cara, a gente tá evoluindo o nosso, nosso parque dinossauro aí hein galera, ó, mais XPzinho pra gente aqui ó, vamos, vamos, vamos lá, vamos upar ele aqui, show, beleza, Beleza, vamos nesse aqui ó, beleza, beleza, show, vamos evoluir, vamos evoluir, 40, acelerar, show de bola, resultado, o bom que você daqui completa rapidinho né galera, completa rapidinho né, beleza, ai moleque, bichinho tá como, carne de pescoço mano, vambora, de novo aqui hein galera, de novo, nem sei quantos eu tenho galera, nem sei quantos eu tenho, e tenho 3 só, beleza, vambora, vambora, Beleza, show, vambora aqui ó, ih moleque, show, vamos botar pra evoluir aqui, tô gastando DNA galera, tô gastando DNA aqui, mas depois eu vou buscar grátis ali, vou buscar alguns grátis, tá, show, show de bola, dá pra gente evoluir até o 30 né galera, se eu não me engano, vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui ó, esse aqui eu já vou jogar pro 10, tá, beleza, beleza, cadê aqui ó, Vambora, vambora, vamos evoluir esse aqui pro 20, beleza, show, joga esse aqui pro 20, isso mesmo galera, isso mesmo, jogou pro 20, aí, aí aqui já complica pra acelerar tá galera, aqui já complica pra acelerar, não deu tá, vamos jogar esse aqui pro 20 aqui, tá bonito, pro 20, cadê esse outro aqui ó, pro 10, ah não, não, esse aqui ó, beleza, Ele vai conseguir jogar só até o 30, tá galera, só até o 30, beleza, vamos procurar outro DNA aqui pra gente poder fazer uma evoluçãozinha top galera, depois a gente volta nele aí, entendeu, vamos ver aqui ó, a gente tem 5 agora, 6, 3, isso aqui, tem 7 desse, Vamos ver esse aqui ó, 6, tem 1, beleza, tem 8 aqui ó, esse aqui tem 8, esse aqui tem 3, beleza, beleza, vamos nesse aqui ó, vamos nesse aqui, show, vamos upando galera, vamos upando eles aí, beleza, show, isso aí moleque, a gente vai jogar todos pro... Não, não, não vou ativar 50 não, vou no miudinho aqui, depois eu trago eles já upados, tá galera, com a missão completa aí, beleza, show, ai sim garoto, beleza, vão embora, vambora, galera falou, pô tuba, evolui todos, que eu tô indo devagar galera, Porque tem sempre missões de evolução, cara De comida, essas paradas Entendeu? Aí eu tô indo devagar Nessa parada aí, tá? Vai dando dica aí. Galera, diz pra mim Qual é o melhor Dinossauro do jogo Sem que seja um Híbrido, entendeu? De lendário pra baixo Valeu? Deixa nos comentários aí Dá essa dica pro tubarão aí, valeu? Cadê? A alanca tem um montão, pô, a alanca Eu não fui na alanca, a alanca tem um montão Tem seis alancas Não, vamos aqui, ó Tem esse aqui, beleza Esse aqui tem três, tem seis também Cinco Ah, esses daqui agora não tem mais, tá? Então vamos nesse Nesse aqui, galera. Cadê? Nesse aqui, vamos logo Vamos upando ele aí, ó Show de bola Belizura Show Vai ser esses daí que eu vou evoluir, hein, galera Vai ser esses daí que eu vou evoluir Beleza Tem que ter um outro ali também Tá, eu vou ter que comprar, né, cara? Eu vou ter que comprar eles pra Pra poder Opa Esse aqui tem quatro, galera Esse aqui tem quatro, não dá pra evoluir ele não Vamos ver quanto que custa ele na loja Vamos ver Vamos ver ele na loja ali Caraca, seiscentos de DNA, mano Muita coisa Muita coisa mesmo Vamos ver aqui Pera aí Vamos ver aqui A alanca tem seis Esse aqui tem seis Cinco Dois Sete, mano Sete Vamos nesse aqui, galera Vamos nesse aqui Tem sete pra gente upar Ih, opa, tem um até no nível quinze já, galera Aí sim, moleque Ó Ih, cumpade Show Show de bola Agora senti firmeza Beleza Precisa de menos Show Show de bola Belezura Vamos pra aqui Bora, tuba Vamos gastando aqui, galera Vamos gastando aqui Vamos lá Show Show Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui quanto ele custa na loja Caraca Ah, não Cento e setenta de DNA Esse daí eu vou ter que gastar, galera Não tem jeito Pra eu conseguir aquela missão lá Eu vou ter que gastar, tá, galera Vamos ver aqui Qual é realmente a missão aqui Não é aqui, ó Vamos ver aqui, pá É a missão dele, ó, galera, ó Tem a sete dinossauros A gente ganha 48 XP, ó Bastante coisa 48 mil de XP Nós estamos no nível 34 Só com os eventos aqui, galera Que eu tô subindo, hein, galera Só com os eventos, beleza A gente precisa só de três Vamos focar nesses três aqui, ó Não tem jeito, ó Focar nesses três Beleza, ó Show Ih, rapaz, tem um montão pra cá, ó Aqui dá 20 20 Aí forma 30 É, galera Vai ser complicado aqui Valeu Galera, o vídeo de hoje é esse daí Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui